Música A cidade de Lagoa Vermelha abriu nesta sexta-feira a 19ª Festa Nacional do Churrasco e o 5º Rodeio Crioulo Internacional. O evento deve atrair 50 mil pessoas até domingo. O governador Eduardo Leite compareceu à abertura oficial do evento nesta sexta-feira no CTG Alexandre Pato, um dos mais tradicionais do estado. Eu tive a oportunidade de sancionar a lei de elaboração do deputado Sérgio Turra que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que declarou Lagoa Vermelha como a capital gaúcha do churrasco. O churrasco que é feito respeitando a tradição e que tem um sabor todo especial, a gente sabe, famoso. O evento começou no dia 30 de janeiro e termina no próximo domingo, com expectativa de atrair cerca de 50 mil pessoas. O nosso grande objetivo é fortalecer as nossas tradições e também mostrar o nosso famoso churrasco de Lagoa Vermelha, que tem um sabor diferenciado, um corte diferenciado e que faz toda a diferença na hora de comer. E nós, aqui em nossa cidade, temos muito orgulho do nosso churrasco e por isso, então, a gente realiza essa festa. O prefeito Gustavo Bonotto comemorou o sucesso do evento que, segundo ele, fica maior a cada edição. E aqui nós temos atrações artísticas, atrações campeiras, que vão desde o dia 30, que iniciou na quarta-feira, até o dia 13 de fevereiro, neste domingo, quando nós aproveitamos para convidar a todos que se façam presentes, venham conhecer as nossas mais belas atrações do Estado e também saborear o nosso delicioso churrasco, que com certeza vocês não irão se arrepender. Lagoa Vermelha ainda pretende se tornar a capital nacional do churrasco. Um projeto com esse fim tramita no Senado. Música 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 Música